Parabéns pruku oses Parabéns Parabéns Olha eu recomendo vocês comprarem munição Ai filha da pq Ah, mas se eu não quiser, Dreze... Ai, que delícia, cara! Ah, mas esse veio com o Patife, que ele falou isso aí. Parabéns para você. Ó, porque nós vamos dar um presente com o Markz e o Patife. Olá, GTA. Vamos dar um INC de presente para o Patife? Nossa, vamos dar um presente... Não, para o Patife não. Como assim? Para o Patife não, para o Markzero. Eu confundi o nome do viado. A gente vai dar... Por Markz, a gente vai dar presente de aniversário para a gente vai dar presente. Vamos dar um INC de presente para o Markz... Isso aí, Markz, de presente então. Máximo de likes e inscritos e INC. Máximo de INC para o Markz. É isso aí, o máximo possível. Yeah! Eu vou chegar em vocês de boa. A gente está em uma corrida infernal, essa é a real. Corrida do... Eu joguei um cara para fora aqui. Corrida do Redondo. Calma aí que eu vou andar de boa, porque vocês vão caindo e eu andando de boa e eu vou ganhando. Boa ideia, cara. Esse é o plano mesmo. Continue andando de boa. Continue andando de boa. Continue andando de boa. Não, 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 Patife. Espera, espera. Espero te passar. Continue andando de boa. Vai, de boa, Markz. Olha só! Que burro, mano. Como assim? O cara errado explodiu, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Olha, já estou em primeiro, já estou liderando épicamente aqui. É... Parabéns! Vai cair! 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 Tem que garantir o presente do Markz. Tem que fazer isso pelo Markz. Boa! Pelo Markz! Pelo Markz! Ae! Valeu de jogo! Parabéns! Não, 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 não! Ah, filho da puta! Boa, Markz! Parabéns! 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 Puto agora, eu vou explodir a cabeça de vocês várias vezes. Eeeeee! Pode! Ah, os caras... Não, Markz! Vai tomar no cu! Ah, não. Não é porque esse é aniversário que você pode fazer o que você quiser, assim, cara. É, Markz. Desculpa aí. Ah, então eu vou te dar um presente aqui. Tem que ter respeito. Entendeu? É, nossa, de otário isso aí, né, velho? Bem de otário, assim. Puto, eu acho que eu mesmo vou me explodir na minha bomba, acredito que eu sou burro. Caralho, como eu sou burro, velho! Vai, Drizzy! Não, Drizzy! Vai tomar no cu! Eu nem gostei em você! Ah, olha que mundo! Tô! Tô muito puto. Tô bem bravo. Tô muito puto. Tô bem bravo. Marques, tá gostando... Oi, Drizzy! Marques, você tá gostando do seu aniversário, GTA Azistico? Não. Eu não tô gostando, não! Hahaha, Marques, eu tô brincando. Já tive alguns melhores... Nossa senhora! E não são esses! Coitado do Diogo, mano, o cara tá... O Diogo tá se fudendo... Muito obrigado, Odese! Você é uma boa pessoa! Eeeeee! Parabéns, Marques! Ganhei! Eu quero alcançar o Marques ainda e explodir ele com uma bomba no cu. Haha! Ganhei! Hoje é sexta. Caralho, Marques fazendo aniversário de sexta, velho. Isso aí você sabe do que que é dia, né? Hoje é dia de tomar uma e dar tapa na cara das putas! Olha só, gente! Quer saber, Marques? Eu vou te dar um presente de verdade agora. Eu não vou terminar a corrida. Ah, eu terminei sem querer! Como você é burro... Vai, Drizzy! É nosso presente pra ele, vai! Vai, Marques! 30 segundos pra você não receber esse presente! A senhora, Marques, não erra! Não erra, Marques! Não erra na curva! Você não pode cair! Vai, Marques! Vai, Marques! Vai! Não cai! Não, não, não cai! Não, não, não! Não cai, Marques! Não, meu Deus do céu! Cuidado, não! Ai, meu Deus do céu, Marques! Não! 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 Não, não! 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 Marques! Marques! Mande um aniversário do Marques! Vai lá no canal dele, manda um parabéns em nome da Pache Farias, se você gostou, não esquece de trabalhar, deixar o seu joinha no seu favorito, e se você gostou eu esqueci já! É isso aí, parabéns pro Marcos Eu quero mil comentários Parabéns Marcos Isso, eu quero mil likes Um beijo, até a próxima e valeu